Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Valdeci o Sonhador. Hoje vamos falar de mais um significado de sonho. Significado bíblico de andar descalço no sonho. Isaías capítulo 20 versículo 2 ao 3 Ao mesmo tempo falou o Senhor por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo, Vai, tira o saco dos teus lombos, e tira os sapatos dos teus pés. E assim o fez, andando nu e descalço. E o Senhor disse, Como meu servo Isaías andou nu e descalço três anos por sinal e prodígio no Egito e na Etiópia. 2 Samuel capítulo 15 versículo 30 E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorou enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e andava descalço. E todo o povo que estava com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiram, chorando enquanto subiam. Você sabia que andar descalço no sonho pode prejudicar seu destino? Você também sabe que andar sem rumo no sonho pode facilmente atrair o demônio da pobreza. Sonhar em andar descalço é determinado por forças em nossa fundação. Uma base ruim influencia o sonhador com a flecha da pobreza e da perda. No entanto, esse sonho pode roubar silenciosamente a chave de sua prosperidade antes que você perceba que algo foi tirado de você. A menos que você lide com sua fundação criticamente com orações de guerra, você pode não ter acesso a um bom progresso. Por outro lado, ver o seu descalço no sonho significa que você está sob a maldição da não-realização e também pode se traduzir no espírito de perturbação mental. Sonhar em andar descalço é um sonho comum que presagia que uma pessoa é espiritualmente desabrigada. Isso acontece quando o inimigo passa de um ambiente familiar instável para afetar o sonhador. Pode prender e prender as mãos e a sabedoria de uma pessoa contra seus objetivos. Por outro lado, andar descalço está ligado a pessoas irracionais que desejam o mal na vida, no casamento, nas finanças, no ministério. Você pode tê-los conhecido e nunca acreditar que eles poderiam amar para você. Portanto, qualquer um pode ser um suspeito. Uma coisa sobre esse sonho é que, ao andar descalço no chão, o chão que representa a superfície da terra está gradualmente roubando sua bênção sob seus pés. E através desta descrição de sonho, você pode enfrentar alguns problemas e desafios teimosos que afetarão sua fonte de renda. Uma pessoa que teve esse sonho normalmente experimentará perda, promessa e fracasso, baixa autoestima, decepções crônicas e estagnação, e esse ataque de sonho geralmente é da casa. Para colocar de outra forma, se você está constantemente andando descalço no mercado, isso é apenas um sintoma de ataques de feitiçaria muito maiores contra sua restauração. Se você não estiver disposto a resolver esse problema do sonho, o sintoma se repetirá e você estará de volta à dívida e à escravidão novamente. No entanto, se você puder aprender a sair dessa estagnação geográfica por meio de orações e jejuns, os poderes ancestrais que resistem serão retirados de seu lugar. Entenda que as pernas também são ferramentas importantes para o nosso destino. Deus criou as pernas para o movimento. Se você sonha em se ver correndo descalço, este é um sinal de que o poder do espírito errante dos demônios monitorados quer que você viva uma vida sem impacto. Este sonho leva você às mãos erradas para obter ajuda financeira ou conjugal. Se você se sentir mal ou infeliz após este sonho, apesar do fato de que você realmente não pode decodificar o significado do sonho a tempo, você pode estar sofrendo de opressão e limitação satânica. Ore contra qualquer poder que queira que você tenha problemas. Muitas pessoas estão enfrentando tempos financeiros difíceis e outros desafios, e o impacto em seu destino pode ser significativo. Esses problemas podem parecer impossíveis de superar, mas com certeza você vai superar. Enquanto isso, viajar descalço em um sonho significa que vai ser um dia ruim, um sinal de que algo misterioso pode acontecer. Andar descalço enquanto falcoaria em um sonho significa um registro de atraso, e a vergonha foi aberta contra você. Um ótimo exemplo de uma pessoa andando descalça em um sonho pode ser encontrado em um casamento instável. Isso indica um sinal de que há guerra conjugal entre os casais. Em outras palavras, outros casamentos estão sofrendo porque o fundamento não foi devidamente estabelecido por Deus. Principais sintomas de um sonho de andar descalço marca de raiva, implacável e confusão gastar dinheiro imprudentemente instável trabalhando por aí bolso com furos, dificuldades financeiras, problemas conjugais. A estrutura desse sonho causou muitos problemas que as pessoas estão enfrentando. As pessoas que vivem nesta condição são incapazes de suprir suas necessidades básicas na vida. Muitas pessoas estão sob o poder do espírito errante. Talvez você não tenha orado agressivamente, agora é a hora de começar. Quando uma pessoa sonhava em andar descalça, isso significa que a pessoa está sofrendo com flechas disparadas contra a sua vida desde a fundação. O poder das trevas por trás desse sonho é o poder que rouba, mata e destrói. Andar descalço é uma condição de sonho que resulta em prisão satânica. A Bíblia diz, dois Timóteo em que sofro aflição, como malfeitor, até em cadeias, mas a palavra de Deus não está vinculada. Este sonho pode prender a glória de um homem e mantê-lo em uma séria escravidão. No entanto, com esse sonho, não haverá recompensa pelo trabalho que você fez. É uma situação em que há um alto nível de dificuldade. Coisas que normalmente são fáceis de fazer se tornam tão difíceis. Gênesis capítulo 6 versículo 5 E viu Deus que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Sonhe em andar descalço em público se você está andando descalço em público, significa que o espírito de vergonha, vergonha e constrangimento foi programado para atrasar e destruir as coisas em sua vida. Isso também significa que sua expectativa não será mais realizada. No entanto, se você está soando e lutando para cumprir o destino, e infelizmente, ninguém parece ajudá-lo, ou provavelmente, você está devendo um casamento, uma promoção etc. O inimigo vai colocar sua mente em pedaços, causando confusão, incapacidade de concentração, aflição e todo tipo de coisas que fazem uma pessoa ficar pobre. Falta de dívidas e fracasso financeiro virão atrás de você. Existem agentes satânicos que usam uma pessoa para trabalhar sem rumo no sonho, e se você não tiver o fogo de Deus e continuar se vendo andando descalço em local público, estará em apuros. Você pode ter experimentado esse sonho também sonho de andar descalço na superfície da terra, ruim. Sonho em andar descalço até o banheiro, ruim. Sonho em andar descalço para a sua aldeia, ruim. Sonho em andar descalço para a sua casa, ruim. Sonho em andar descalço para o seu local de trabalho, ruim. Sonhar que anda descalço com pessoas ou louco, ruim. Sonho em andar descalço por outro lado, quando você está cego espiritualmente e não sabe para onde está indo, estará trabalhando duro na direção errada. Não há dúvida de que a maldição da não realização já foi plantada, então ela deve ser desarraigada, e será desarraigada hoje, em nome de Jesus. É um ataque espiritual para uma pessoa andar descalça. Ao contrário da realidade, qualquer pessoa andando descalça, ou é louca ou está com problema psicológico. É importante notar que o diabo não está sorrindo para essas pessoas. Este sonho tem a conotação de ser desonroso, sem valor e irrelevante. E muitas vezes é assim que as pessoas que estão sob esse ataque de sonho são sentidas. Esse sonho geralmente é ativado por uma rejeição profunda. Rejeição de entes queridos, pais e amigos próximos. Ataca a confiança com as pessoas e marca sua personalidade. Através deste sonho, também significa uma pessoa que está levando uma vida instável ou despreocupada, uma vida sem direção ou propósito. Uma vida vivida ao acaso e não intencionalmente. O que causa esse sonho de andar descalço? As causas de andar descalço no sonho são multifatoriais, ou seja, existem vários fatores cujos efeitos combinados produzem esse sonho. Pecado secreto lidando com um estranho fundação fraca casamento ruim patrocínio do aborto. Roubando fumar e beber ponto plantando as sementes erradas. Ofender os mortos. Síndrome do desemprego. Padrão maligno na família. Preguiça e procrastinação. Seguir espiritual lidando com um falso profeta feiticeiro. A perversa Jezabel Herodes na família. Falta de ajudantes e ajudantes do destino problemas emocionais. Realizar coisas estranhas no passado também pode causar. Um dos efeitos de estar sob o jugo do sonho descalço é um empecilho no casamento, nas finanças, no avanço dos negócios, etc. A incapacidade de permanecer no local certo desencadeia um deslocamento do destino. Gênesis capítulo 4 versículo 15 E o Senhor lhe disse, portanto, qualquer que matar Caim, a vingança se cobrará sete vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Experimentar esse sonho indica que você está em uma situação ruim. Uma pessoa sob esse sonho acharia difícil ser frutífera do que aqueles ao seu redor. É verdade que você acha difícil fazer o que parece ser fácil para os outros. É verdade que você está desempregado há meses, mas preenche inúmeras inscrições. Também é verdade que o dinheiro não costuma durar muito em suas mãos. Esta situação de sonho torna a vida difícil para você porque é espiritualmente apoiada pelo diabo. Um sonho de andar descalço, como uma pessoa casada esperando um filho, pode secar seu útero e tornar o casamento estéreo. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Significa também que existem algumas coisas estranhas que estão influenciando você negativamente através de pensamentos. Visão para tomar uma decisão contra o propósito de Deus. Andar descalço é andar na sombra da morte, aflição e perda. Por exemplo, o dia em que a coisa boa está prestes a acontecer em sua vida e é aí que os problemas se manifestarão. É um ataque ruim. Você precisa quebrar todas as maldições de fracasso à beira do avanço. Você precisa jejuar e orar com mais força para garantir que sua libertação seja final. Muito importante fazer isso e entregue sua vida a Cristo. Nascer de novo. Seja amigo de Jesus. Fique longe de pessoas poluídas. Arrependa-se de seus pecados e confesse-os a Jesus. Não trapaceie ou fofoque sobre o vizinho. Não roube o que não lhe pertence. Separe-se de toda escravidão coletiva. Instrução. Apenas três dias de jejum e orações entre seis horas e dezoito horas e faça as seguintes orações de guerra. Você pode adicionar o seu. Deus te abençoe. Declare isso. Espírito errante. Espírito de loucura. Não sou seu candidato. Volte para o seu remetente. Em nome de Jesus. Espírito de loucura.